Rapaziada, olha o tamanho da minha cobrona no joguinho de hoje, mano. Vocês sabem que eu tô jogando eslitério, meu pai tá aqui, e aí, pai? É, eu tô aqui, mas tô torcendo pra você, porque você não tá ruim, hein, Léo? Mano, parece que você se aliviou, né? Você não tá mais estressado. Sim. Rapaziada, é o seguinte, mano, eu tava jogando eslitério agora há pouco com meu pai, e minha mãe aqui chegou falando que queria jogar, tá ligado? Mãe, vem aqui. Deixa eu jogar daí, já. Não, sai fora aqui, que essa cobra grande que é minha, enfim. Se cada um tem a sua... Vai morrer! Filha da mãe, desgramado! Esse cara é do mal? Nossa, esse aqui... Sai fora, sai fora! Esse aqui é matar eu. Pera aí, rapaziada. Ai, meu Deus! Ai! Ai, ai, ai! Opa, desculpa! Ai, meu Deus! Desculpa! Rapaziada, ai, mãe, minha câmera aqui vai destabilizar aqui, vai com a Caiu. É pra você perder, e é a minha vez. Minha mãe, ela não leva jeito pras coisas, eu tô colocando a câmera no tripé. Léo, esse cara vai se ficar igual pipa. Eu tô colocando a câmera no tripé aqui, mano, pra gente jogar junto, e ela vai assim, ó... Opa! Ó, já cai tudo aqui, a lente, já. Presta atenção, nossa, meu amor. O jogo tá jogando sozinho ali, ó, vocês tão vendo, né? O jogo tá sendo... Mano, não rela no meu mouse, não, sabe que o jogo é meu. Deu certo, mano? Eu acho que aqui dá pra pegar todo mundo, a rapaziada. Para o tripé do cacete. Meu Deus! Pronto! Consegui, mãe. Calma, calma. É porque eu tô com a minhoca grande. É sério. É cobra. Olha o tamanzão, é cobra mesmo. Mãe, olha o tamanho da minha minhoca. Você vai morrer, porque vê que é minha vez. Eu vou entrar ali no ranking. Nossa, o ranking tá com 9 mil. Eu tô com 2 mil e 900. Quase 3, hein? Quase 3, hein, menina. Ó, peguei o pequenininho. Tá perdida, pequenininha. Ó, rapaziada, é o seguinte. Vou matar uma grandona aqui. Mãe, olha como se joga. Eu tô prestando atenção. Tá prestando atenção? Vai ser a primeira vez. Eu posso ficar fugindo? Hã? Posso ficar só fugindo? Não, aí o jogo vai ser chato, né? Você tem que ficar grande. O importante é ficar no jogo. O importante é ficar na cobra maior do jogo. Ó, o objetivo do jogo é você ter o seu nome aparecendo aqui no ranking. Tem que ser um dos primeiros. Ai, meu Deus do céu! É seu! Ai, meu Deus do céu! Não, tá vendo, né, tá vendo, né? Não vou, não vou, não vou, não. Se prepara, Léo, se prepara. Não, eu já vou pro ranking. Daqui a pouco, olha o tamanho da minha minhoca. Misericórdia! Que cagada! Léo, não se empolga, sabia? Olha aí, o Jaquinho! Pequenininho com a matuil, velho! Esse é o kamikaze. Mano, esse vermelhinho tá um ranígeo. Ah! Eu falei! Eu falei pra sumir. Eu perdi! Sabe quando não é eu que perco, mas é alguém que perde, você dói por ele? Dói, dói. Bem feito. Nossa, mano. Ah, você dava muito tempo. Três horas pra fazer esse ponto também? Lógico que não, rapaziada. Demorou, velho. Mãe, eu vou jogar a última vez. E olha só como é que joga. É só pra catar o lixinho ali. Eu tô caindo aqui, ó. Vem lá pra cá, vem lá pra cá. Ó, vai ser a primeira vez que você vai jogar. Ó, já achei essa mortagem aqui. É só no mouse, então, né? É, melhor só no mouse. Ó, você joga pelo mouse. E como corre? Você aperta o botão do mouse aqui, ó. Ah, tá. Tá? Ó. Apertar. Ui, o tamanzão desse cobrão aqui, ó. Eu vou matar. Não, velho. Tem que ter maldade. Olha. Olha, tá de hack, hein? Não! Misericórdia! Olha isso aqui, rapaziada. Olha que festa. Assim é fácil. Nossa, Léo. Fácil? Mãe, para de falar aqui. Eu quero ver quando você for jogar, fi. Ó. Eu tô brincando. Eu não sei jogar. Então, você vai ver. Eu acho que é difícil. Nossa, o lixinho tá morrendo em mim, mano. Parece que tá bem mais fácil essa partida que a outra. Parece mesmo. Olha de novo aí. Toma. Bate. Toma. Ui! Ui! Desvia. Não, tô pegando, tô... Não, Léo, essa aqui mostra. Ô, gente, eu tô ficando tenso. Eu tô ficando... O jogo é minha mãe que vai jogar pela primeira vez. Mas parece que eu... Ela tá ficando nervosa. Mas parece que é eu que tô querendo jogar aqui. É, é minha vez. Léo, 2,900 de novo. Mano, vai ser a primeira... Ó, 3 mil já, ó. Vai ser a primeira vez que minha mãe vai jogar o slither aqui. E, velho... Eu... Eu vou ensinar ela como que se joga, tá vendo? É, mas se tu fala não dele jogar. Léo, Léo, dá um truque aí, ó. Ó, tem um monte. Já tô cansada, eu fico olhando. Ó, eu vou dar uma enrolada. Esse jogo tá bem marcado pra você, Léo. Ai! Viu? Desculpa. Não, Léo, não é uma dó. Eu fiquei feliz, você era uma patrícia, né? Nossa, 40. Mãe, é sua vez, então. Nossa, e agora? Agora? Eu acho que eu não vou passar do 100. Vai ver, então. Mamãe do céu, é a sua vez jogar o joguinho do capiroto. Seguinte, depois que você entrar nessa vida de cobra, você nunca mais vai sair. É tão viciante assim? É. Ó, eu vou te preparar. Calma. É, tem um truque aqui. Aqui é fácil, hein? Fica aqui o dia inteiro, ó. Eu sou gordinho, eu encosto rápido ali. E, rapaziada, é o seguinte. Pra quem não viu o vídeo de ontem, meu pai jogando eslitério, mano, ele tá viciado, tá ligado? Mano, meu pai tá viciado. Minha mãe chegou aqui já falando que tava arrumando banheiro, tava arrumando o quarto, né? Não saía do jogo. E ela falou que queria jogar. E falando que queria jogar, queria jogar, então é a vez dela de jogar agora. E vocês comentaram muito nesse vídeo que eu postei ontem que ela queria jogar, então eu já aproveitei e gravei. E, velho, é a sua vez. Tá preparada, mãe? Não, não. Não? Não pode você jogar isso aqui, não. Ó, coloca o nome aí pra você. Apaga tudo, mãe. Faz o nome. É isso aí que você quer? Esse é perfeito. Perfeito. Bom, rapaziada, ficou então... Mamãe zoeira. Mamãe zoeira. Vamos desestressar. Desestressar? Você vai ficar estressada. Eu acho que é desest... Eu acho que é. Eu acho que é. Começou! Começou. Eu me dei aqui. Começou. O que que eu faço? É isso que eu quero saber, mãe. Vai. Ai, meu Deus. É só mexer o mousezinho assim? Isso. E você vai fazer nada? Corre aqui, aperta esse botão pra você levar. Isso. Ó. É isso, mãe. O jogo é esse, mãe. Nossa. Aí vai picatando isso aqui. Aperta pra correr. Isso. Aí quando você mata alguém, aí você pega a bolinha dele. Nossa, eu gostei. Entendeu? Entendi. Ó, ali é o mapinha, tá vendo? Aí você, quanto mais pra lá você for... Ali tem um monte. Isso. Tem mais bolinha. Aqui, ó. É, bem rápido. Tá vendo, rapaziada? É a primeira vez que minha mãe tá jogando o zlitério. Jogando a bolinha. Quando você segura, ele diminui, ó. Tá vendo? É, ele vai deixando o cocôzinho pra trás e vai ficando menor. Entendi. Aí você tem que pegar mais pra correr de novo. Entendi. Eu tenho que matar alguém, então. Não adianta só ficar aqui na... Não, porque, ó, o povo já tá com nove mil... Nossa, eu tô com quanto? É só isso. Que horror. Vamos lá. Tô crescendo. Vai, mãe. Pega esse e corre. Corre atrás desse. Corre, 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 corre. Ai. É muito ruim. Ai, meu Deus. Misericórdia. Esse é o pombo de ouro. É mesmo. Ah, não quero pegar aquele, não. Vamos pegar um grandão. Não tem ninguém aqui. Tem alguém nessa sala? Ai, 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 ai. Ai. Nossa, vai ficar longe dele. Ele é muito grande. Ah, não, mãe. Você tem que ir em cima. Pera aí. Ah, ficou pequeno de novo. Ai, eu não posso correr. Gente, a minha mãe é muito ruim. Mãe, você é ruim, mãe. Calma, é a minha primeira vez na família aqui. Mãe, você é muito ruim, mãe. Pega, 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 pega. Calma, vocês estão me irritando. Ai, eu errei. Vocês ficaram gritando. Ai, meu Deus. Por isso que estressa. Ai, você foi muito ruim. Agora vocês ficam gritando do meu lado. Você passou. Pega o fone. Eu não quero ouvir vocês. Vocês estão me irritando. Fala fonezinho. Calma, é a minha primeira vez aqui. Mamãe gamer. Tô, mãe. Mas continua. Alô, posso te ajudar? Telecom? Não, tira aqui. Porque eu tô ouvindo vocês do mesmo jeito. Vocês falam mais que isso. Calma. Meu Deus. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. O cara vai matar você, mãe. Ai, eu tenho que acelerar. É. Vai, de novo. Tá, ó. Não fica gritando. Do outro lado, ó. Olha o mapinha. Ai. Você vai lá no meio. Eu tenho que ir pra cá. Eu não tô aqui? É, então vira pra cá. É, pra cá. Ah. Então vai, mãe. Mas, ó. Agora ganha. Parece que quando você joga, ó. Eu tô aqui, ó, querendo ver que você ganha. Gente, vocês querem a minha mãe ganhar? Eu vou ganhar. Matando, pegando os pontinhos. Então, mãe, capricha agora. Vai. Calma, calma. Eu não consigo fazer nada sob pressão. Esquerda, esquerda, esquerda. O povo tá pra esquerda, meu Deus. Ah, tem um aqui, ó. Mas isso é muito grande. Mas não segue pra cima. Você tem que enganar ele. Meu Deus do céu. Minha mãe é muito ruim, gente. Muito. Vai, de novo. Mas eu vou treinar. Calma. Vamos ver o mapinha. Vamos pra cá. Pra cá. Mata, 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 mata. Ah, não matei. Como que você acha? Ah, gente. Não, mas é muito grande pro meu tamanho, né? Ó lá. Ele tá correndo. Vou pegar esse. Ai, mãe. Meu mouse não vai. Ué, como é que não? Não, acho que eu fui treinando. Deixa eu fazer, ó. Uma vez só. Sai daí, mãe. Faz uma vez só. Meu Deus do céu. Mas quando eu viro. Ó. Tem que usar a maior remolência do mouse. Você tem que apertar e já puxar, entendeu? Igual o Neymar, assim, ó. Ó, ó. Pegou um grandinho aqui, ó. É que você já tem a habilidade. Ó, clica e corre. Por isso que eu tô falando. Esse jogo aqui te deixa irritado. Por quê? Ah, tá vendo? Eu não tenho essa sorte. Ah, é porque você não sabe. Olha lá. Tá vendo, mãe? Você tá assim que é, né? Ó, mãe. Ó, tá vendo, né? Isso aqui é pura habilidade, mãe. É pura habilidade. Eu fiz isso aqui sozinho. Não. Eles vão se estourar. Eles se mataram e você... Nossa, onde você passou aí também, né? Foi fruta à morte ali, né? Você quis morrer. Vai, mãe. Sua vez. Calma, olha. Mulher do céu. É pra você ganhar. É muito estressante isso aqui. Ali, ali, ali. Vai, ali, ali. Vai, ali no canto. Nossa, que lerdeza. Mas eu não vi. Aqui, aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Para, para de correr. Para de correr. Meu Deus, eu virei. Eu virei. Não virou, mãe. Você não virou. Você não virou, mulher. Mas eu vi. Vai, por isso que ele dá uma cubaçua. Começou. Ai, só que aí... Eu vou conseguir. Vai, vai, vai. Vai pra cima, desgrama. Ali, ali, ali. Vai, vai. Ah, mãe. Morre. Mano, que nervoso que dá pra você jogar, mãe. Não, eu acho que eu não sou boa, filho. Ah, você acha? Eu tenho certeza. Eu vou treinar lá em casa. Eu vou treinar lá em casa. Imagina ir pra casa, eu vou ficar fazendo isso. Mano, que nervoso. Rapaziada, peraí. Se você tá nervoso vendo minha mãe jogar... Ah, ninguém tá nervoso. Imagina eu que tô do lado. Morreu. Eu morri. Eu vou ficar boa nisso. Ah, vai. Vamos lá limpar a casa que eu... Ah, o quarto lá que eu vou ficar craque, ó. Mãe, você matar um grandão dele. Vira, vira, vira. Ah, ele não foi. Ele não me obedece. Ninguém me obedece. Ninguém me obedece nessa casa. Parece mãe falando, né? Olha, tá me estressando, viu? Eu não consigo matar um. Mas você não matou nenhum, né, mãe? Eu não consegui. Ó, o seguinte. Você não precisa ficar com o dedo clicado sempre. Vai pegando, vai dar uma corridinha. Para, pega, dá uma corridinha. Para, pega, dá uma corridinha. Só dá uma corridinha na hora de matar alguém e na hora de for pegar um negocinho. Entendi. Entendeu? Isso. Tá indo melhor, né? É, mais ou menos. Parece que... Tá chato. Ali, ali, ó. Porra, que suco. Ai, eu morrei. Até babei. Mãe do céu. Eu ganhei, mas eu morri. Não, você perdeu, né? Perdi. Ai, meu Deus. Não fez esse jogo. Voltei. Tira a roupa. Ah, o que eu fiz? Você subiu. Ai, o que você fez? Não, eu fiz o jogo. Mas gravou. Você notou. O cara tá xingando até a mão. Eu matei. Por que você tá chorando? Eu matei. Entra com qualquer nome. Ah, mentira. Mano, deixa eu chorar. Eu matei. Mamãe. É assim, jogar. O gol, o jogo. Não, você apertou assim. Eu me empolguei, apertei qualquer coisa e saiu da tela. Não, não. Não, mano. Você saiu do... Ai, eu tô ficando... Eu vou jogar agora, eu vou ganhar de novo. Nossa, o olho dela encheu de lágrima. Meu, eu tinha matado uma cobrona. Gente, eu fui falar com vocês, ela vai falar... Mano, minha mãe é ruim, alguma coisa de tipo. Na hora que eu cheguei, eu vou falar. Ai, vai meu coração. Ela matou um cara, cara, meu grande, véi. Ai. Nossa, mãe, você cagou agora. Será que tá gravando? Ah, mentira. Tá, tá? Tá. Mentira que eu fiz isso. Mãe, tomara que seja gravando, mãe. Tá gravado, tem certeza. Todo mundo viu, não viu? Eu fiz certo. Eu fiz certo. Ai, olha. Ai, sai daqui, seu filho da... É aí que começa a ficar bravo. Por quê? Você matou um grandão e perdeu. Eu matei. Eu matei. Matou. Ó, quando tem bastante assim, dá pra... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Devagar, devagar, devagar. Volta, volta. Desaperta. Ai, ai. Devagar, pega lá em cima. Vai pra cima, mãe. Ó, o mouse é onde que o bichinho vai. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não precisa clicar, mãe. Ai, calma. Vira pra esquerda. Ai, vai, 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 vai. Devagar, devagar, devagar. Isso. Ai, meu Deus. Vai. Volta. Mano, eu tô tendo um ataque. Eu juro, eu juro. Eu tô tendo um ataque. Eles vão se estourar inteiro. Vai, volta pra baixo, mãe. Já dá, vai, vai pra ali, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, 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 devagarzinho. Vai. É tudo seu, vai. Ai, meu Deus. Sabe quando você apertei a pessoa? Vai pra cima. Eu cliquei sem querer. Mas eu tô indo bem, ó. Rapaziada, tá dando nervoso. Ai. Pega os grandes desgrama. Calma, eu tô começando a me situar no jogo. Meu Deus. Vamos, vamos. Vocês não tinham que sair, não? Não. Nossa, eu tô ficando irritado. Imagina se você achou de casa. Vai pra cima. Viu? Matou, matou. Vai, 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 vai. Ah, já veio, né? Eu acho que chegou uma hora. Matei! Uou! Matei! Sobe, sobe! Calma! Você tem que matar e pegar. Não adianta só matar. Calma! Nossa senhora. Ó, seu mouse tá lá em cima da tela. Volta-se, mouse! Volta, mouse! Não, não, não. Ah, eu ia cortar ele. Tô em corpo. Eu vou fazer salamelo no subaco. Ah, eu vou cair na cama. Desgrava! Ah, eu vou cair na cama. Ué! Ó, gostei. Gostou? Eu tenho que treinar mais. Deixa eu ver uma partida, senão eu vou ficar irritado. Vai, vem. Mas eu gostei. Vê como jogo. Gostou? Você já fica aqui. Não vai ter medo. Misericórdia. Mas, ó, eu tava... Eu preciso só mais de treinamento. Agora eu entendo vocês. Entende? Entendo. É, né? Gostei. Gostou? Mas é difícil. Eu vou jogar uma partidinha. Gente, eu juro que agora vocês vão ficar mais relaxados. Ah, vai. O pessoal gostou de eu jogar. Gostou nada. O povo ficou com raiva. É difícil. Nossa, eu vou colocar aqui, ó. Léo Lindão. Ele mente às vezes, né? Ele mente muito. Ó. É, porque você não vai nada o dia inteiro e só fica nisso. Por isso que isso é bom. Faço sim. Lavo louça, faço roupa. Ah, você tava vendo a mesma coisa que eu, nada. Ó. Eu quero pegar lá em cima, ó. Já entendi. Viu? Viu? Ah! Menino ruim. Ó, 22 pontos. Olha aqui, ó. Invejosa. Esse negocinho em cima atrapalha. Eu também acho. Viu? Por isso que eu não ganhei. Viu? Nossa, olha aqui. Cagada. Cagada eu sei. Toma. Rapaziada, tá vendo como eu me concentro no jogo? É porque não tem ninguém gritando te ouvido. Tem o C. Não, eu tô quieta. Não tá? Eu tenho vidinha, ó. Ai, filho, não. Fica da mãe, fica da mãe. Não, depois é minha vez. Vai quebrar. Saiu de tudo. Saiu de tudo. O que aconteceu? Viu? Quebrou? Eu falei. Ih, voltou. O que eu fiz? Ué, última vez, sua. É minha vez. Você já jogou. Não, não, sai fora. Você já jogou, mãe. Você só deixou o povo com raiva. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou ficar muito grande agora. Muito grande. E assim que eu estiver muito grande, eu vou voltar com vocês. Demorou? Ih, vai demorar. Não vai. É, um pouquinho porque eu vou me concentrar no jogo. Uh, uau. Peguei três. Agora vai dar merda. Eles vão se matar. Rapaziada, voltei aqui porque agora tem muita gente. Mano, eu já estou com três mil pontos. Ai, ele vai te rolar. Mano, logo... Ah, ficou louco. O bagulho ficou louco. Não, meu Deus. Não, Léo. Quatro, setecentos. Ai, que você torce. Não quebra o monitor que só tem esse para jogar. Você estava indo bem. Eu estava indo bem, mano. Eu quase chorei. Calma, Léo. Olha, você é o Léo. Eu estava indo bem, ó. Parabéns, filho. Viu, gente? Eu gosto de ser por você. Mas isso pode ser um fracassado. Mas se você for bom no jogo, a gente gosta de você. É, viu? Vocês gostam de mim, mãe? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de você. É, esse jogo é estressante. Desliga isso daí. É, vamos desligar. Rapaziada, eu vou desligar esse jogo. Caramba, agora é minha venda. Desliga. Rapaziada, mano. Se vocês gostaram, mano, da minha mãe jogando a primeira vez de zelitério, já deixe muito like. Mano, é um jogo tipo assim, joga na sua casa, mano. Joga na sua casa porque só assim você vai entender o que a gente passa. Que bagulho é louco. Meu amigo. Nunca mais vou jogar isso. Nunca mais vou jogar? Não, mó chato. Só perdi. Só perdi. Não, eu gostei. Eu nem ligo. Toda vez que eu vier, eu vou jogar. Eu jogo. Rapaziada, um dia, mano, eu vou gravar esse zelitério aqui e eu vou ficar com 10 mil de cobrona, mano. Eu vou ser muito grande, muito grosso. Vai ser a maior cobra do rank, tá ligado? Eu vou ficar lá no top 1, tá ligado? Então, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se vocês querem que meus amigos também jogam o zelitério, mano. Já deixem muito nos comentários que eu vou... Mano, eu vou chamar eles pra passar raiva comigo porque eu sei que vocês estão gostando e eu gosto muito de jogar esse jogo. Só que eu não morro que eu não gosto muito. Mas quando eu tô vivo eu gosto. Gostou, mãe? Gostei. Valeu a pena. Bate aí, então, mãe. É nóis? Vamos jogar depois mais? Vai jogar na sua casa? É, eu vou jogar em casa. Deixa eu treinar. Depois a gente faz outro duelo. Tá bom, então. Tá bom. Mas você viu. Eu vi. Eu joguei até que bem. Eu matei alguma cobrona. Ô, pai. Eu me esforço nesse jogo e sou bom. Eu sou o pioneiro nesse jogo, Léo. Não, você é viciado. Você é viciado. Eu sou louco. Eu sempre quis jogar esse jogo com velocidade rápida. Porque é gostoso jogar, hein, Léo? É verdade, rapaziada. Lembrando que eu coloquei a internet pra jogar gameplay, que é jogo da cobrinha. Free Fire, que tá no meu celular. Muito antigo. E, tipo, não no meu celular que é antigo. Meu celular é top. Tá falando que faz muito antigo que eu não jogo Free Fire. Eu acho que eu tenho que atualizar tudo ele de novo, sabe? Então, se vocês querem jogo de Free Fire, gameplay, CSGO, que eu tô muito viciado. Mano, deixa nos comentários que agora que eu tô com a internet super potente no meu quarto. Reformei o meu quarto. Tá tudo top, mano. Agora, pra jogar, eu tô me divertindo e tô gostando. Então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se você não foi inscrito e demorou. Valeu. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho